Fala do céu que eu vou te dar umas riscas quando você estiver enjoado, beleza, você tá aqui, também você pode piscar, eu te dou mais a dica de piscar com fone, tá, aí você coloca, né, entende, ó, agora espera que as mães vêm, vai, ó, começou, agora, né, eu já voltei tudo de novo do jogo, zelei, já voltei tudo de novo, porque esse jogo é muito bom, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, tá, bem, vem, ó, ó, parou, ó, agora, vocês tem que fazer cococo e, ó, véi, ah, véi, eu tava tentando com essa busca, viu, é bem legal ficar, né, também tanto, né, muito legal, você tá pescando, assim, eu recomendo a máquina fazer com barco, eu tô falando, existe que você tiver nada pra fazer no seu pescado, entende, então, fica, tipo assim, pode pescando, às vezes, O que é isso, cara? Ó, pegou! Ó, vai lá! Ó, ok! Isso, David, forte! Ó! Olha! Não, eu cheguei na tua casa. Vai! Agora eu preciso... Pegar um dos peixes bons. Ó! É tipo assim, não é tão legal que é difícil pegar uma peixe. É tipo assim, tu vai percebendo que até que é legal que você tiver nada pra fazer aqui. Para pra pensar. Não é nem trabalho de tiro. Mas agora eu vou mostrar pra gente. Porque eu nem vou pegar nenhum peixe. Mata os animais. E pega carne deles. Esse é um negócio então, né? Não é tanto que eu não tiver nada pra fazer. Mas eu acho que eu recomendo muito. É que você vai fazer uma missão de matar animais. Mas assim, também, uma coisa que eu recomendo pra gente também fazer. É caçar easter eggs nesse momento. Sim, caçar muitos easter eggs. Pus aqui. Só que é de anelismo. Que eu não vou mostrar pra nunca. Não vou mostrar pra vocês. Se você quiser que eu mostre no vídeo. E olha nos comentários. E olha como... Nem que você pode fazer. Cê pode. Cê pode. E pode ficar diminuindo o gráfico. Cê pode. Cê pode. Cê pode. Cê pode. Cê pode. Cê pode. Olha pra isso. Olha pra isso. Pra vocês que vão tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Também, gente. Percure. Tipo assim. Tô te dando uma dica. Faz algo pra tu fazer. Tipo assim. Vai atacando. Os. Mais fortes. Assim. Cê pode. Não. Não. Eu não tô querendo. É porque. Assim. Uma vez. Fiquei. Muito. Do lado do jogo. É por causa. Que não. Faz a missão. Sim. Não. Não faz. É que não tem que fazer a missão. Pro jogo ficar mais divertido. Entende? Nós tem que fazer a missão. Não é ficar assim. Andando assim. Vem cá dar jeito. Cê tem que ir completando a missão. Não. Não é tipo assim. Como eu tô correndo. Agora. Cê tem que ir completando a missão. Entende? Cê tem que ir completando a missão. Bastante. Mas. Deixa eu te dar uma dica. Com os iniciantes. Não vai descobrindo. Todas as áreas aqui. Por causa. Deixa eu te dar uma dica. Tá vendo isso daqui. Tá vendo isso daqui. É os negócios que você vai. Cê tem que completar isso daqui tudo. Até chegar aqui ó. Cê tem que ir. E não sabe como pega esses iniciantes. Missão. Entende? Missão. Da seita. Tem que pegar a missão da seita. Pra completar isso daqui tudo. Então. Nesse daqui ó. A área. A área. Dele. Foco mais na área dele. Ah. Mas como eu não vou fazer. Girar a área dele. Não sabendo nada. É só cê vai dizer o seguinte. Tá vendo. Tá vendo. Essa linha aqui ó. Essa linha. Essa linha aqui ó. Peraí. 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 Tá vendo. Essa linha. Essa linha. Tá vendo. É na onde que ele dominou. Entende? Na onde que ele dominou. Então. Ele fica aqui ó. Ele fica nessa linha aqui ó. Ele fica. Ele fica. Pra outra. Pra outro negócio. Que é dominar. Pra essa menina. Então. Foca mais. O primeiro que eu acho que eu recomendo. Pra tu começar. É esse. Esse cara aqui. Tô cheio. Não pode sair. Tu sabe como você descobre saindo? Abre o mapa. Só sai. Se sua. Se sua. Se seu personagem tiver. Aqui. Quer ver. Peraí. Peraí. Que eu vou. Se seu personagem tiver aqui. Tá. Agora. Você vai saber onde seu personagem tá. Mas. Se sua personagem tiver. Aqui. Nessa área. Dessa menina. Que você não quer tá. Que você quer completar. Essa aqui. É. Significa. Que você vai ter que vir. Pra essa área aqui. Se você quiser completar ele. Tá completando mais ele. Entende? Essa. Voltando. Pra nada. Que fazer. Eu vou ficar com as cinco. Hum. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Então. Então. Fui as. As dicas. Com licença. Tá. Agora tá no meu. Ficou assim. Tá vendo essas placas aqui? Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Está vendo isso daqui? Está vendo isso daqui? Está vendo isso daqui? Está vendo isso daqui? Olha isso. Olha isso. Essa merda. Você vai ter que ir lá no. Fico mais alto. Que aqui ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. Olha bem aqui. Tá vendo? Aqui ó. Olha. Olha. Aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ou não tá vendo? Tá? Ibecil. Calar. Eu também vou fazer isso. Porque tem nada pra fazer. E desculpa aí. Por falar. Cês pula disso. Eu também sou um imbecil. Eu também não fazia isso. Agora que eu imaginei que daqui é super legal né. De olhar os garfos. De olhar os garfos do jogo né. Enemigo do cara. Por você. Ah sei você. Me desculpe. Cala mais. Por você. Ah sei você. Meu Deus. É. Também. Vai caçando esses negócio aqui ó. Tá vendo? Esses cara que tá assim. Vai caçando eles gente. Não. Nossê que eu escutei o cara, velho. Tá vendo que esse cara com o ponto assim. Então vai cutar. aqui tá vendo tá vendo aqui tá vendo se eu converso com eles vai ter tijolos pra ficar mais forte e eu vou fazer isso então esse foi a dica pra quanto você tiver nada pra fazer tá bom então eu vou acabar de fazer um um tchim 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 tchim